A tal declara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Transportes e Comunicações da segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura. Registro aqui com muito prazer os membros desta comissão, deputado Rodrigo Gambale, deputado Tenente Coimbra, deputado José Américo, deputado Vinícius Camarinha, este que vos fala, deputado Ricardo Madalena, deputado Maurici, deputado Mauro Bragato. Solicito a secretária a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, peça dispensa da leitura da ata. É regimental o pedido de vossa excelência. Demais deputados que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ordem do dia. Pela ordem, deputado Mauro Bragato. Pedir vistas. De qual? Item 1, 2, 3, 7. É regimental o pedido de vossa excelência. Rapaz, acho que nós não vamos ter audiência hoje, então. Qual que você pediu? 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Então, 1, 2, 3, 7. Tá. Mais alguém? Mais algum deputado? Pedir vistas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rodrigo Gambale. Pedir vistas do item 3 em conjunto. Item 3 em conjunto. É regimental o pedido de vossa excelência, concedido, vista em conjunto com o deputado Mauro Bragato, do item 3. Mais algum? Ok. Quais foram, presidente? Quais foram? Por gente. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Vamos lá. Projeto de lei, deliberação... Ai, já vou pular aqui, porque o item 2.1 ficou prejudicado. Vamos lá. Projeto de lei, deliberação conclusiva. Item 4. Projeto de lei, 1.334, barra 2019. Autor, deputado Fernando Cury. Conclusiva, denomina Milton Joseph, a passarela localizada no KM 271,400 metros, da rodovia Marechal Rondon, SP 300, em São Manuel. Relator, Léo Oliveira. Voto favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto apresentado, pelo relator, permaneço como se encontram. Aprovado o projeto. Item 5. Moção 123, barra 2020. Autor, deputado Rodrigo Gambale. Apela ao senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, bem como aos líderes dos partidos com assento naquela casa legislativa, a fim de empreendam esses esforços para incluir as alterações horas sugeridas no projeto de lei 3.267, de 2019, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Relator, deputado César. Voto favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Item 6. Moção 127, barra 2020. Deputado Bruno Ganem, autor. Repudia as falas do radialista Paulo Rogério, apresentador da Rádio Independente, de Lajeado, Rio Grande do Sul, que informou publicamente considerar o uso de venenos como uma solução para acabar com os cães de rua, ignorando o caráter criminoso desta forma violenta, de violência contra os animais. Muito bem, muito bem, Coimbra. Muito bem, parabenizar o autor desta moção de repúdio e também o relator, Tenente Coimbra, que deu o seu voto favorável conclusivamente. Em discussão, não havendo oradores escritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 7. Ah, perdão. Item 7, deputado Bragato pediu vistas. Item 8, requerimento a esta comissão, número 5, barra 2020, de autoria do deputado José Américo, que está à minha esquerda aqui, para que sejam convidados os senhores promotores de justiça, patrimônio público e social, promotor Silvio Antônio Marques, José Carlos Blatt e Paulo Destro, para prestarem esclarecimentos sobre as investigações que resultaram no acordo firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a empresa Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, para ressarcir o Estado dos prejuízos causados por manipulação de licitações e formação de cartel. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 9. Igual. Item 9. É. Senhores deputados, eu peço a dispensa da leitura, pois é o mesmo, mas o autor passa a ser deputado Carlos Gianazzi. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o item 9. Agora vamos ao item 10. Requerimento a esta comissão, número 10, barra 2020, autor, deputado Vinícius Camarinha, que está aqui nesta comissão hoje, à nossa direita aqui, que convida o CEO do Eixo de São Paulo, o senhor Sérgio Raiz Santilan, com o objetivo de prestar a esta comissão de transportes e comunicação informações sobre a concessão do lote Pipa, que vai de Piracicaba a Panorama. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 11, que é para a ciência, e item 12, vai estar na secretaria desta comissão, e eu dou por lido. Só se algum deputado tiver alguma observação a fazer, nós fazemos a leitura. Nada mais havendo encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença dos senhores deputados. Acredito que é a comissão que está tendo 100% de aproveitamento na casa. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Bragato. Obrigado, Nishkal. Obrigado, Maurici. Obrigado, Zé Américo, e aos demais deputados que já se retiraram desta comissão. Comissão.